Bispo italiano detido por corrupção e branqueamento de capitais. A polícia italiana deteve esta sexta-feira um bispo suspeito de estar envolvido em práticas financeiras ilegais. O bispo, Monsenhor Secarano, funcionário do topo do Banco do Vaticano, igualmente conhecido como Instituto para as Obras Religiosas, é acusado de tentar trazer ilegalmente 20 milhões de euros da Suíça. Existem muitos padres ou monsenhores que têm demasiado dinheiro e ninguém sabe porquê. Enquanto padres têm direito a ter uma conta no Banco do Vaticano. Mas penso que no futuro este direito será limitado. Para além de Monsenhor Secarano, foram ainda detidos um agente dos serviços secretos italianos e também um intermediário financeiro. A detenção insere-se no âmbito de uma investigação mais vasta sobre as atividades do Banco da Santa Sé, acusado no passado de falta de transparência. Penso que o novo escândalo vai contribuir para acelerar a reforma e reorganização do sistema financeiro da Igreja. A detenção tem lugar dois dias depois do Papa Francisco ter anunciado a criação de uma comissão de inquérito para a reforma do Banco. No ano passado foram detetadas seis tentativas de utilizar a Santa Sé para lavagem de fundos. Obrigado. Obrigado.